Quem aí tá preparado, meu, pra dar aquela gargalhada? Só a noite, que a gente tanto ama, né? Mesmo com esses memes maravilhosos que o Sônia e o Verso K-Pop traz aqui pra gente. Oi, oi, eu sou o Vinny, seja super bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Amor de Meninos, trazendo hoje pra vocês a continuação do vídeo lá de Tente Não Rir de Memes BTS BR, entendeu? Então se você é assurtado aí e adora um meme, brasileiro ainda, junto com BTS Aqui é o lugar certo pra vocês Não se esqueça de se inscrever aqui no canal E ativa o sininho aí pra receber notificações de vídeos futuros E se você tá chegando por aqui, lógico, tem que ser, seja super bem-vindo Não se assuste, porque às vezes a gente é um pouquinho assim, espalhafatoso Faz uns palhaçadas assim demais, às vezes Mas a gente é fofo, gente, a gente é fofinho A gente é cuti-cuti às vezes também Então sem mais enrolação, bora aí pro vídeo E o canal, como eu já falei, que a gente tá trazendo a este vídeo É o canal do Universo K-Pop Se você ainda não conhece o canal, convido vocês a conhecerem melhor Porque é um canal maravilhoso, que traz conteúdos de memes assim, incríveis Que só eles sabem fazer, entendeu? Então se inscreva, ativa o sininho, deixa o likezinho E bora lá, porque a gente parou como? Naquele do Watermelon Sugar Que eu não entendi muito bem, mas depois eu falei assim Gente, sugar Sugar, sugar do BTS Sugar, sugar de açúcar Demorei pra entender? Demorei, porque eu sou lerdo Mas fazer o quê? Eu amo E tipo assim, ele tem um jeitinho fofo dele de ser, sabe? E os outros começam com a ter e começa Ai Ai Parece que ele tá ali o tímido um pouquinho Parece Mas ele continua, ele entra na brincadeira dele Ah, estão nervosos porque da outra vez estavam fazendo o quê? Careta pra câmera, sendo que já tava assim online, não é mesmo? Pra quem não acompanhou, gente, a parte 1 Nossa, vocês tem que acompanhar Volta lá se você não assistiu Termina esse vídeo aqui E depois volta pra assistir a outra parte A primeira parte desse vídeo E vocês vão ver o que aconteceu Yeah Ok Doza Doza Cat Quando o ônibus esquece você pra trás Aaaaaa Cora Billboard Hot 100, número 1, com dynamite Como foi o Ben 6 vs. 3? Olha isso Olha isso Pega Respeita 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 Que? Que? O que aconteceu? O que aconteceu? Ficou com Deus o celular, hein? Mas se tem dinheiro de comprar 20 Quebrou um, compra 100 Que nada Oh yeah Como que dá pra aguentar? Gol Perdeu Toma Gente, ele tá com a cara amarela Que que acon... Virou uma bananinha Que que aconteceu? Não Não, 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 não É o Pikachu Misericórdia O Pikachu tá diferente, hein? Tá uma coisa assim Ai Hehehe Shark Do Troval Pikachu Ah, eles dançando, gente Coisa maravilhosa Olha, batatou minha perna Gente, o que que tá acontecendo? Morreu Nova modalidade pra dormir assim agora? Eu não tô entendendo Na Coreia as pessoas novem assim agora Igual morcego Pendurar de cabeça pra baixo Nossa, gente, vocês também tem um gatilho Tem um gatilho com caras que usam bota assim amarela Nossa, olha o tamanho dessa batata na perna ainda fina assim Vai pro te... Ah, Jesus Tuti Tampou vendo? Não sei Que isso, parece... Sentiram o sabor? É, Gata Que isso, meu pai amado Nossa, quantas belezas que eu trate Eu amo esse Deluxe match gay ai gente que pecado credo parece que ta morto a cabeça foi e parou ai que pecado gente ai tadinho olha olha que cão gente que isso ta nervosa imagina um homem deste tamanho apertando a campanha da sua casa saindo correndo olha não da pra acreditar não dá não tem como o que é isso gente a mini depois de comer uns biscoito a mais eita nois se apresenta o chão olha 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 e morreu meu deus ta piorando a situação se liga em se liga em se liga em se liga em fica ligado em se liga em ai eu sou louco pra ir no lugar desse gente não sei porque mas eu sou louco pra dar um tibu oi 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 tem que ir pra uma perna torcida um turnuzelo oi 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 ele oi 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 Ô gente, coloca quebrou as pernas O Jimin puto porque toda hora alguém estava na frente A gente vai pegar esse troféu e vai dar na cabeça de todo mundo Aí só ele vai aparecer na câmera É só a sugada de ar pra dentro Ai gente, a risada dele é muito... Nossa, que comida bonita Eu ia falar, nossa a comida chega a estar brilhando, olha o óleo Mas era de mentira Parece o macaque fazendo assim Não é assim não, né? Não sai Ai gente, não sai com o mesmo tom de risada não Parece aqueles mico leão dourado na árvore Ai gente, não sai com o mesmo tom de risada não Parece aqueles mico leão dourado na árvore Jesus, mano Chega de rir Não Meu Deus Morreu de tudo ri Não Deixa eu respirar um pouquinho Agora não dá Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? E esses sustos Vamos lá, Jimin Oh meu Deus, o que? Oh meu Deus Que misericórdia, camarada Eita 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 As meninas de boa O jeito desse tamanho Acontece né gente, todo mundo leva susto As meninas assim Os mais fodões, os mais corajosos Até o momento de sustinho Ai meu Deus Ai eu fico nervoso por ele O que porra é essa que eu fiz aqui agora? Gente, eu senti Na hora que ele fez isso daqui Eu senti o negócio vir em mim também Eu fiz assim Ai que nervoso Ui, me arrepiei todo Nossa, só de pensar uma vez Ai gente, eu tenho uma história Pra contar de uma vez Que a minha cama era aqui Debaixo da geladeira Da geladeira Amei Oi geladeira A janela Debaixo da janela Ai eu acordei com um gangolo no meu pecoço Sabe aquele negócio Sem de perninha Eu não sei se no lugar de vocês Como é que chama Mas é gangolo Gangolo Sei lá E quando você encosta nele Ele gira assim todinho Igual o cara Ele se enrola Vira uma bolinha assim Mais ou menos Entendeu? Ai porque minha voz tinha muitas plantas aqui Ai entendeu Eu senti que agora Ui que nervoso Chega Vamos parar por aqui Que agora já fiquei engatilhada Ui Que a gente vai saber O que que tava no pescoço do Jay Hope Só depois da manhã Então Espero vocês depois da manhã Juntinhos aqui comigo Gente Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pela companhia Agora só de eu pensar Que tem um negócio aqui Tá coçando Ui Tá Coisa diferenciada Espero que vocês tenham gostado Ai que nervoso Muito obrigado pela companhia De todos vocês Deu sério Não fica aqui agora Deixa Ui deixa eu relaxar um pouquinho Para de pensar Para de pensar Tá chega Acabou Ui eu acho que eu não to muito bem não Eu acho que eu to muito bem não Mas É isso Amo todos vocês E até a próxima Beijo Fui Tchau 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 Tchau